Era próximo de 8h10 que os primeiros tiros foram ouvidos na noite de sexta-feira. A sequência de disparos assustou, chamando a atenção de pessoas próximas ao bar, na Avenida Ângelo Perini, no Parque São Pedro, em Sarandi. Alvejado pelos projéteis, Gilberto PS, 41 anos, foi atendido pelos Anjos da Noite. Os bombeiros que corriam contra o tempo, encaminhando a vítima ao Hospital Metropolitano. Parece que ele recebeu vários tiros, mas o que pegou nele foi apenas um, teve muita sorte. Pegou em metórax direito, aproximadamente porção baixa de pulmão direito. Ele não chegou a ter muita falta de ar, porque a gente forneceu oxigênio no caminho. Mas agora, provavelmente, o médico do hospital vai ter que drenar esse sangue do pulmão dele. Se não houver complicações, ele não vai correr risco de morte. Segundo testemunhas, o atirador usava a camiseta rosa. Shortes branco e um brinco em cada orelha. E estava no bar, momentos antes que ele efetuasse os disparos de arma de fogo. Segundo informações, o atirador teria ido em casa buscar um revólver e, na sequência, voltou armado, se aproximou da vítima e atirou por algumas vezes. O cara estava bebendo no bar, ele e mais um estavam bebendo no bar. Eles beberam bastante, beberam bastante, só que não aconteceu nada. Eles montaram no carro e queriam levar meu copo. Meu marido viu que eles estavam levando o copo e ele pediu para que deixasse o copo. Aí ele pegou e falou assim, já desceu do carro e saiu correndo na padaria. Aí ele pegou o revólver e aí sim, ele já veio da padaria até embaixo dando tiro. Entrou dentro do meu bar, dando tiro em mim também, querendo dar tiro lá dentro do bar. Deu tiro dentro do bar e apontou o revólver bem pertinho de mim. Só que aí acho que ele desviou no outro lugar e começou a dar um monte de tiro. Ele foi buscar arma na padaria, porque dentro do meu bar ele não estava armado. Porque meu marido pediu o copo, ele desceu, xingou ainda meu marido, mas aí ele criou muita coragem depois que ele desceu da padaria. E aí